Música Uma raiz consumida em todo o Brasil que já virou símbolo de brasilidade. Veja no quadro Janela Rural o trabalho dos pesquisadores da Embrapa Cerrado para melhorar a qualidade nutricional da mandioca, que está beneficiando a biodiversidade nacional. Música A mandioca é cultivada em mais de 1 milhão e 700 mil hectares no território brasileiro. Música O emprego do amido, um dos derivados da mandioca com potencial de uso em vários ramos da atividade industrial, coloca essa matéria-prima em posição de concorrer também no mercado internacional. Música Mas é o uso da mandioca na culinária regional o que a torna um elo de integração nacional. Ela é conhecida como o pão do Brasil. Por isso, a pesquisa se esforça para melhorar a sua qualidade nutricional. E nessa tarefa, os bancos ativos de germoplasma têm importante papel. Quando se fala em banco de germoplasma de mandioca na Embrapa, ou no sistema brasileiro de recursos genéticos, nós não temos um único banco. Nós temos 10 bancos regionais. Ou seja, nós temos o banco do Cerrado, temos o banco da Amazônia Ocidental, da Amazônia Oriental, e o banco da Nordeste e Tabuleiros Costeiros. E quando você pensa num BAG brasileiro, você tem a junção desses 10 acervos para formarem a coleção nacional de germoplasma. Por que a Embrapa optou inteligentemente por essa regionalização? Porque o BAG é mantido a campo. E aí, sujeita o quê? As intempéries, as pragas, as doenças que ocorrem em cada região, que diferem de uma região para a outra. Os primeiros acessos do banco da Embrapa Cerrados chegaram por meio de intercâmbios. Depois, os pesquisadores da Embrapa começaram a fazer expedições de coleta na região. Aqui dentro do banco de germoplasma, o que você quer é conservar a variabilidade genética de uma determinada espécie. No caso nosso aqui, mandioca do Cerrado. Aqui nós temos um exemplo bem claro, que são dois acessos. O 284 e o 286. Cada acesso, digamos assim, é uma procedência, veio de algum local diferente ou não, e foi introduzido no BAG, pode ser uma diferente variedade. Aqui dá para ver claramente que os dois são distintos. Você consegue ver pela largura da folha, do folio, um bem mais largo, o outro bem mais fino, a cor do pecil roxo, a cor do pecil vermelho. Então essas são algumas das características que nós utilizamos na caracterização do germoplasma de mandioca. Esse banco que fica no campo tem uma grande vantagem, que é o fato de que o pesquisador, o melhorista, quem quer que seja, tem acesso direto aos genótipos. No caso da mandioca rosada, por exemplo, o banco do Cerrado tinha seis acessos e nenhum com potencial produtivo. Depois do processo de melhoramento genético, oito clones de boa produtividade foram levados para o melhoramento participativo, ou seja, a validação junto aos produtores. Nós vamos lá, plantamos junto com os produtores, a cada dois meses nós acompanhamos, depois nós fazemos a avaliação em conjunto, pesquisadores, os extensionistas que nos acompanham e os produtores. Ao final da colheita, os produtores ranqueiam os materiais e nos informam qual que eles plantariam e por quê. No final desse trabalho todo, digamos com 20, 30 produtores, nós compatibilizamos todas as informações obtidas e aqueles materiais que foram preferidos pelos produtores são recomendados como novas variedades de mandioca. E aí nós temos dois feedbacks diretos. O primeiro é do produtor, se ele gostou ou não do material. E o produtor, como ele tem mercado, ele tem um canal de comercialização, ele já nos dá o feedback do consumidor, se o consumidor está aceitando ou não esse material. O Eduardo e o José Fino, eles me procuraram que tinha novas variedades e precisava de áreas diferentes no entorno e no DF para plantar, avaliar, plantava de novo, tornava avaliar, até lançar no mercado. Aí ontem que vem eles finalizou nessas variedades novas que eles lançaram, bem produtivo, bem rápidas, bem amarelas, que é o que o povo quer. E eu acho que vai dar certo. É um prazer você ver uma variedade há oito anos trabalhando nela e ser desenvolvida com sucesso. Para mim foi um prazer ver nascer uma nova variedade. É igual você ver nascer um filho. Uma outra etapa do processo de preservação da variabilidade genética da mandioca, como é feita na Embrapa, acontece no Banco Genético, coordenado pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com sede em Brasília. Aqui no Banco Genético, nós conservamos uma cópia de segurança de todos os materiais que a Embrapa conserva nos seus bancos ativos de germoplasma. Então nós temos aqui cópia de várias plantas que compõem o sistema agrícola brasileiro, como por exemplo a mandioca, a batata, arroz, feijão, milho e diversas outras. E para esse conjunto funcionar, nós trabalhamos também muito em parceria com outras instituições, tanto do Brasil quanto do exterior, e também com a participação fundamental dos agricultores. Dentro desse sistema, nós conservamos animais, vegetais e micro-organismos. No caso dos vegetais, nós podemos usar diversas formas de conservação, como por exemplo a conservação de sementes em câmaras frias e a conservação in vitro, que envolve o estabelecimento de plântulas, as pequenas plantas em meios de cultura, armazenadas em tubos de ensaio. Especificamente no caso da mandioca, que é uma espécie nativa do Brasil, a Embrapa dispende um grande esforço para a sua conservação. No Senagem, nós temos a cópia de segurança desses materiais, totalizando cerca de 234 tipos diferentes de mandioca e de seus parentes que são encontrados na natureza. O banco genético funciona como uma cópia de segurança. Então, ele só é utilizado em caso de perda do material no banco ativo de germoplasma. O banco ativo de germoplasma é a parte da Embrapa que também faz, que é responsável pelo intercâmbio desse material. Então, caso a gente tenha alguma demanda por uma determinada espécie ou por um determinado material, quem demanda por isso contacta o banco ativo de germoplasma que dentro do seu acervo pega uma amostra desse material e encaminha para quem a solicita. No caso de a gente não ter esse material no banco ativo, mas que esse material tenha uma cópia aqui no banco genético, a gente envia uma parte desse material para o banco ativo que multiplica e atende o solicitante das sementes.